Nesse vídeo vou conversar com você sobre a formação. É bem possível, se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, que você saiba o que é isso. Mas é bom ter um vídeo específico, falar especificamente sobre isso, até para o título ser especificamente sobre isso. E algumas pessoas não sabem o que significa e alguns até sabem, mas tem algumas dúvidas. Então vamos conversar especificamente nesse vídeo sobre a formação. Primeiro, o que é isso? O termo que praticamente todo mundo que está aí no desenvolvimento pessoal conhece muito bem é afirmação. Afirmações positivas, você falar que você já é algo, falar que você já tem algo, isso é uma afirmação. Esse termo, a formação, na prática ele nem existe. Se você for colocar ele, por exemplo, escrever um texto e colocar a formação, aparece ali como se estivesse escrito errado. Mas esse termo, ele foi inventado, foi criado pelo Noah. Eu esqueci o restante do nome dele agora. Mas ele tem um livro chamado O Código Secreto do Sucesso. O Código Secreto do Sucesso. E Noah Johnson... Noa, procurei pelo nome do livro que é tranquilo de você ver quem que é o autor. E ele entendeu, ele fazendo testes, ele percebeu que afirmações são eficientes? Sim, mas existe uma forma mais eficiente. Que é você transformar a afirmação em uma pergunta. Transformar a afirmação em uma pergunta. O que que acontece, né? A nossa mente, ela aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação. Então, na prática é o seguinte. O que que seria uma afirmação, por exemplo? Eu sou próspero, né? Eu sou próspero. É uma afirmação, uma coisa direta. Agora, quando você se pergunta, por que eu sou próspero? Por que eu sou tão próspero, por exemplo? A sua mente, a nossa mente, ela aceita melhor essa pergunta do que uma afirmação direta. Então, isso é uma afirmação. Simplesmente pegar uma afirmação e transformar ela em uma pergunta. Beleza. Mas aí uma dúvida, né? Que algumas pessoas que já sabem o que é a afirmação tem. É, eu só uso a afirmação, eu sempre uso o porquê, né? Então, ah, por que isso? Por que aquilo? E não, tá? Qual que é o princípio? O princípio é ser uma pergunta. Então, pode ser como, por exemplo, né? Eu já usei bastante isso. Como eu consegui tal coisa? Então, para a minha mente aceitar que aquilo gera uma realidade. Como eu consegui x, y, z? Isso também é uma afirmação, tá? Então, transforma uma afirmação em pergunta. E não importa se é porquê, se é como, o importante é que é uma pergunta. Sua mente aceita melhor perguntas do que afirmações. Beleza? Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a uma pergunta que a pessoa fez no Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre assuntos que a gente conversa aqui, pode deixar nos comentários aqui abaixo. Me fala aqui para mim se você já usa afirmações, como é que você usa, se você já teve bons resultados. Coloca aqui que eu gosto muito de saber também o que você está pensando sobre a nossa conversa. E te convido a conhecer, se você não conhece ainda, o método das reprogramações sobre o Ináris. Tem um link aqui abaixo que é a forma mais simples, fácil e rápida de você reprogramar a sua mente e ter resultado efetivo. E uma das técnicas que são usadas lá no áudio de reprogramação é exatamente as afirmações. Então, clica no link aqui abaixo para conhecer se você ainda não conhece. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.